Fala aí, deixa eu começar o vídeo pra descer o like e compartilhar com o máximo de pessoa, galera E hoje, galera, eu tô voltando aí pra vocês, mano, gravar vídeo aí com sucesso, mano Até que fim, mano, até que fim Vários problemas estavam dando aí, galera, mas até que fim já resolvemos Então hoje, galera, eu vou voltar aí com sucesso aí, mano, graças a Deus aí E hoje, galera, eu vou mandar um salve, mano, pro nosso parceiro Adriano lá do Facebook, mano Só salve, velho, mano, tamo junto E hoje eu vou fazer um videozinho, mano, mostrando como é que ficou a conta Fênix que eu ganhei de um inscrito, mano Depois de um tempinho sem jogar Eu não tava jogando em todas as contas, galera, não tava jogando em nenhuma conta Praticamente eu tinha parado de jogar TheTang, mano Deixa eu mostrar pra vocês aí aqui os dias que ficou, né, mano Os dias que eu fiquei off e tinha o do mês passado ainda, galera Que nós estamos no dia 13 hoje, que eu tô gravando esse vídeo no sábado Deixa eu ver, já até esqueci onde é, mano Aqui, mano, registro de entrada diária Entrada diária não, né É registro de diária, né Que é onde você marca seus dias, mano Olha isso aqui, galera Eu resolvi o problema, foi segunda, né Não, foi sexta, mano Sexta de noite, eu resolvi gravar dia 13, que é hoje, que é sábado, mano Então nós vamos... Olha isso aí, mano Olha como ficou a conta, galera Inspirou tudinho, mano Eu não tenho uma imagem dela do antes e agora, entendeu Mas olha como é que ficou ela Pra quem viu o vídeo, o primeiro vídeo que eu apresentei essa conta Nossa, mano, ficou muito... Toda lascada, entendeu Ficou tudo inspirado, mano Tudo inspirado mesmo Inspirou, foi completamente tudo, galera Aí eu deixei esses bizuinhos aqui, ó, mano Eu renovei um olho aqui permanente Que tinha inspirado também Aí eu coloquei a roupa aqui, ó Pra inspirar mais coisas daqui um tempinho, galera Então deixa eu ver aqui Não é tudo permanente aqui, ó Acho que eu perdi várias coisas, galera Acho que... Eu perdi fatorização Eu perdi alguns eventos que teve aí Fiz a ver de alguns eventos aí, mas... Sei lá, mano Sei lá Não deu aquela vontade Nossa, mano Vou voltar completamente Não deu aquela vontade, mas é isso Aí inspirou várias coisas aqui, galera Inspirou a asa, né A roupinha lá, a chavona E é isso, galera Então deixa eu ver aqui Aí a conta friseira, mano Ela tá aqui, mano Ela não tá inspirada porque Eu foquei nela pra deixar tudo permanente Deixa eu ver aqui, ela aqui, ó Aí ela tá perto de passar de nível, mano Vai fazer o que, né, mano Nós só vamos uns PVP nela Acho que no próximo vídeo A Nayaba já passa de nível, mano, ó Aí nós vamos passar pro nível 32 aí Que é um sucesso, mano Aí aqui os anéis, né, galera Os anéis eu vou deixar pra renovar Acho que eu vou colocar o antigo... Antigo... Antigo alisão É um anel aí que eu esqueci o nome, mano Acho que é antigo alguma coisa Que os atributos dele é topzera E tem como deixar permanente Eu vou deixar isso tudo aqui, ó Que vai ficar topzera mesmo Mas esses aqui eu não sei se eu troco, mano Acho que eu vou deixar aí Porque tem 10k de XP ali, ó Então vai valer a pena Todas as contas minhas tá paradas, galera Sabe por quê? Porque tava dando muito problema Ontem... Não, foi ontem, não Foi sexta-feira no Facebook Sexta-feira no Facebook lá Eu publiquei uma publicação lá Que eu não tava conseguindo entrar no Detang Aí eu fui e desinstalei o Adobe Flash, né Alguma coisa assim Mas desinstalei ele e abaixei de novo Aí foi e entrou de boa, mano Então graças aos caras aí que... Disse lá nos comentários lá do Facebook Graças a eles, mano Aí o Adel tava junto aí Só um sal pra você, mano Tamo junto, mano Muito obrigado pela força, mano Tamo junto mesmo Aí nós vamos voltar com tudo, cara Com tudo mesmo, mano Aí a evolução Não sei que dia que vai ser, mano Deixa aí nos comentários aí O que vocês acham, mano Eu acho que tinha muita gente Muita gente não, acho que tem muita gente Que não tá mais inscrito no canal Ou que desativou o sininho aí Mas fazer o que, né, mano? Então tô voltando com tudo Ativar o sininho aí com sucesso, galera Que é nóis, mano Deu uma força aí pra nós E tamo junto, hein Até depois do fim, mano Sabe que é nóis? E deixa eu ver Só era isso, galera Que eu vou postar o vídeo hoje Dizendo que eu voltei com sucesso E deixa aí nos comentários O que vocês querem que eu faça Que eu tô todo perdido Pra fazer os vídeos Pra fazer as gravações Tô todo perdido mesmo Tem várias coisas aqui pra nós zupar, galera Várias mesmo, mano Olha só Tem pedrinha roxa aqui, ó Deixa eu ver a pedrinha Não, é poção, mas eu tô até esquecendo Tem esse negócio aqui pra nós abrir Vai se dar uma sorte de ganhar O nível 13, né? Ou nível 15 Deixa eu ver Tem esse negócio aqui Tem mais coisa aqui dentro Deixa eu ver o que tem aqui, ó Aqui dentro do depósito Tem várias coisas legais, mano Que a gente pode fazer E na conta free, mano Pelo amor de Deus, mano Tem várias coisas mesmo, mano Deixa eu ver Tem algumas coisinhas aqui bacanas Aí tem esse negocinho aqui Do pet macaco, né? Só pra lembrar vocês Se essa conta aqui tem pet macaco, galera Só pra lembrar pra vocês, hein? Deixa eu ver Tem essas coisas aqui Ah, não tem tanta coisa Pra fazer uma evolução bem topzera Mas você sabe, né? É aquela evolução de pobre louco Que a gente sempre faz Todo dia, mano Todo dia não Quando eu desgarei uma vida, né? Deixa eu ver Tem um pipinho aqui Pra nós ativar, né? Ativar não Ele já tá ativado, né? Só vamos usar aqui, ó Deixa eu já gastar os pontos E caramba, fiz 30 e poucos pontos Não, 30 não 3 mil, né? Tem como acumular, mano? Eu não sabia, galera Desculpe mesmo, mano Eu não sabia É que eu deixei a gente os pontos aí Sem gastar, né? Deixa eu ver Esse terno aqui, né? Deixa eu ver Ah, não Acho eu catar não, né? Ficou pensar não Agora, ficou pensar não Bora catar é... Então, galera Deixa eu ver os comentários Que vocês querem o que eu faço Pra gastar aqui os pontos, mano Eu tava pensando em pegar Todo dia a poção Mas não sei, mano Praticamente nem minero, mano Mineração Nem participo, né? Aí fica complicado, mano Fica gastando todo dia Gastando não Fica juntando todo dia XP, né? Poção de... Não é XP É poção de energia, né? Deixa eu ver Toda de poção de energia Que eu tenho aqui Deixa eu ver aqui... Cadê? Olha aí, galera Duzentos e pouco, mano Duzentos e sessenta, mano Caramba, mano Eu nem gasto, mano Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido Deixa as coisas aí nos comentários aí O que vocês querem que eu faça Na evolução aí Topzera pra essa conta E eu vou ativar essa conta Não sei quando, mano Pra pegar os 10kk de volta E deixa aí nos comentários aí Sobre o VIP, mano O que vocês querem que eu pegue no VIP Que o VIP é nível 8 Praticamente tá quase tudo liberado, né? Tá quase não Tá tudo liberado, eu acho Tá tudo, né? Ah, não Só pode ser aqui, ó Que é nível 1 Nível 9, mano Nível 9 E só ele, né? Deixa eu ver Só ele mesmo Então praticamente tá tudo liberado Então vem com nós, galera Vem com nós Deixa mais comentários tudinho aí E se é o canal Especial e curte aí Deixa o like aí de apoio aí E ativar o sininho Porque nós vamos trazer mais rápido Todo dia vídeo pra vocês Vou tentar trazer todo dia pra vocês Se você deixar bastante like aí Vou tá editando o próximo vídeo Então vem com nós E pá, tchau, tchau E fui!